Eita Ou Aê Aê Lá é que você pula agora Aê Dobe o joelhinho Força Pula 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 Aê Aê Eu tô com o alto, tá? Ó, vamos ver ali, que seria mais alto. Faz força! Faz força. Vamos lá. Vai, cara, o Flamengo! Quer o pão, não? É um portão gigante. Mostra! Vai pra cima, ó! Quanto mais o que faz, mais mais o que você faz. Vai, vai lá! Mais alto? Mais alto, Sara! Quer ir lá no céu? Não, lá no céu, Sara! Lá no céu! É no céu, não? Não! Você vai subir um pouquinho. Cuidado! Nossa! Nossa! Meu Deus! Não! Muito alto! O que é isso? Não é? Oh! Eu achei um macho de outro macho mesmo. Ah! 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 Ele teve um oito. Não oito, né? Ah! 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 Quatro? É! Ah! 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 Eu estou com uma coisa que sai de sem vizinho! Ah! Amanhã, não chega o que sai do lado. O que vai ser? Amanhã, não chega! Pula! Pula! Não! Está muito alto! Está muito alto! Eu não vou ter quebrei a placa Eu cheguei e quebrou a placa do cara Ela deve ter batido de bico Você tá falando perto do pederinho? Você tá falando perto do pederinho? Eu tô jogando! Olha pra cima! Olha pra cima! Eu tô jogando! Eu tô jogando! Eu tô jogando! Eu tô jogando! E aí, como foi? Muito bom! Eu tô jogando! Eu tô jogando! Eu tô jogando!